E você se lembra do Fábio Brás? O zagueirão que jogou por Guarani, Vasco, Corinthians, o que você acha que o jogador faz hoje? É treinador, auxiliar técnico, empresário de atletas, aposentado de tudo? Nada disso, cara! Eu vou te contar e dessa vez eu prometo, assiste esse vídeo até o final que você vai ficar literalmente de queixo caído! Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa piada, sem enrolação e vamos direto pro conteúdo! Fábio Brás do Nascimento, mais conhecido apenas como Fábio Brás, nasceu em São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1978. No futebol, sempre foi um zagueiro sério, firme, daqueles que o tamanho bota moral no atacante. Nada de se aventurar e pedalar pra cima do beck não, viu? Era perigoso! Em 2001, estreou lá pela Napolina de Goiás. De lá ele foi pro Criciúma e rodou muito pelo futebol. Até que em 2005 veio o auge da sua carreira. Primeiro com o Guarani, depois ele acertou com o Vasco, até que em 2007 ele veio pro Corinthians, pra tentar ajudar a salvar o timão do rebaixamento. Infelizmente, o Coringão naquele ano de 2007 era insalvável, tava destinado ao rebaixamento. O Fábio não deu certo no Coringão e acertou então com o Boa Vista do Rio de Janeiro e foi mais uma época de open bar de clubes. Com destaque pela sua passagem pelo Brasiliense. Quando ele dividiu a casa, adivinhem só com quem em Brasília? Na capital federal, o atleta passou a morar e conviver com um ídolo de infância, que acabou se tornando seu melhor amigo e inseparável, Romário. A amizade surgiu em 2007, quando ambos atuaram no Vasco da Gama. E é claro que a cada conselho, conversa, a relação foi aumentando e se consolidou de vez em Brasília, onde inclusive Fábio Brás se tornou grande amigo também de Romarinho, que jogava junto com ele. Em 2015, Fábio Brás encerrou a sua carreira como jogador pelo América do Rio de Janeiro. E adivinha só, como é que o zagueirão ganha vida hoje em dia? Além de ser muito popular nas redes sociais e participar de diversos eventos com seu carisma e belo sorrido, e até com o criado bordão que ele tem de open bar de alguma coisa, sempre um open bar de alegria, open bar de felicidade, open bar de seja lá o que for. O Fábio Brás, que é presença certa nas melhores baladas das cidades que visita, boa praça e amigo de todos, ele sabe que é um cara muito bonito. Calma, seu João, você pode admitir que o Fábio Brás é um cara bonito sem colocar sua sexualidade em jogo, fica tranquilo. Ah sim, calma, o Kaká também é bonito, o David Beckham, o Cristiano Ronaldo, meu filho. São todos homens bonitos, sem problema falar isso, eu continuo hétero, viu? Se você quiser ficar mais à vontade, pode dizer que ele é boa praça, simpático, funilaria bem feita e blá blá blá, todas essas coisas que você precisa falar pra não ferir a sua sexualidade frágil. Enfim, acontece que o Fábio Brás resolveu aproveitar que ele era boa praça e começou a ganhar vida com isso, resolveu se resolver financeiramente. Contou um OnlyFans, que é um site pra assinantes terem um pouco mais de alguns artistas, num conteúdo exclusivo e até adulto. E o Fábio Brás, meu amigo, tá fazendo uma boa grana, exibindo seu corpinho pra quem quiser ver lá no OnlyFans. E se no futebol o famoso zói de trena é sempre discriminado e tratado mal como sai pra lá, o Fábio Brás garante que é justamente a metragem do seu instrumento diferenciado que garante muito interesse nas suas fotos íntimas na plataforma. Eu vou ter que ser sincero e dizer que o meu interesse acabou exatamente aqui. E além disso, pra mim já era demais. Se você quiser conferir, fique à vontade lá no OnlyFans do ex-zagueirão. Eu fico tranquilo seguindo ele apenas no Instagram, onde as fotos, enfim, não vão tão a fundo assim. Sinceramente, de todos os ex-jogadores que escolheram outras profissões, de pescadores até atletas de beatsoccer, o Fábio Brás foi o que mais me surpreendeu. O homem é openbar de alegria nas redes sociais. Inclusive, você pode seguir ele lá no Instagram, que ele é muito gente boa e sempre traz um conteúdo divertido lá, participando de eventos até, com outros influenciadores digitais. E aí, já imaginou isso? Que outro jogador que você conhece que mudou de carreira de forma tão abrupta assim? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo, beleza? Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!